Você pode rodar, você pode beijar, você pode beber, mas não vai me esquecer Você pode sair pra curtir por aí, mas no final da festa vai lembrar de mim Aí cê vai querer fazer amor, é só uma ligadinha que eu vou, que eu vou A minha pegada gostosa, meu beijo na boca e o meu chupão Cê não esqueceu não, 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 não Cê não esqueceu não, 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 não Nós dois suados, pelados, fazendo amor em cima do colchão Cê não esqueceu não, 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 não A minha pegada gostosa, meu beijo na boca e o meu chupão Cê não esqueceu não, 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 não Nós dois suados, pelados, fazendo amor em cima do colchão Cê não esqueceu não, 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 não Cê não esqueceu não, 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 não Você pode rodar, você pode beijar, você pode beber, mas não vai me esquecer Cê pode sair pra curtir por aí, mas no final da festa vai lembrar de mim Aí cê vai querer fazer amor, é só uma ligadinha que eu vou, que eu vou A minha pegada gostosa, meu beijo na boca e o meu chupão Cê não esqueceu não, 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 não Cê não esqueceu não, 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 não Nós dois suados, pelados, fazendo amor em cima do colchão Cê não esqueceu não, 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 não A minha pegada gostosa, meu beijo na boca e o meu chupão Cê não esqueceu não, 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 não Nós dois suados, pelados, fazendo amor em cima do colchão Cê não esqueceu não, 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 não Cê não esqueceu não, 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 não Como é que esquece? A velha é pressão total, papai Chama! Chama!